O carro se comportou bem, está inteiro, a gente não vai precisar de fazer reparo nenhum, só dar uma revisão básica mesmo. Foi uma prova bem difícil, a gente pegou muita areia, muita areia pouca, e no final, portando 40 quilômetros, tinha um atoleiro, os carros da prova ficaram, a maioria lá, atolados. A gente conseguiu se livrar lá, se safar desse atoleiro, passamos bem com bug. E agora é se preparar para amanhã. Amanhã tem que ir bem com calma, bem tranquilo, para poder sair da etapa maratona e fechar o rali com chave de ouro.